Oi pessoal, acabei de preparar aqui a estruzada para os carnales, a germinex e a premiata, mas eu vou estar lá colocando o voador. Como vocês podem ver, o pedrinho está comendo isso aqui tudo. Esses aqui são todos filhotes, agora de 2017. Isso aqui é qualquer um que você colocar aqui, tanto a premiata quanto as germinex. Tem uns ainda que estão bem clarinhos, igual isso aí, filhotes nascidos mais para novembro, dezembro. Estão bem amarelados ainda. Estão bem amarelados ainda. E outra coisa, eu comi nessa farinhada, como vocês podem ver, as fezes deles são todas vermelhas. E aí pessoal, quem gostou dá um joinha, se inscreva-se no canal. Deve estar aí com mais vídeo aí para nós.